Então, esse é o objetivo, atender as pessoas, que por mais que eu faça, acho que vocês têm assistido bastante vídeos meus, né? Por mais que eu faça, por mais provas que as pessoas vão tendo, né? Ainda ontem, nesse horário, eu fiz um vídeo com a Juliana e com a Rosana. A Rosana já tem vídeo no YouTube também. Bem, a Rosana sofria, né? Ela já está usando o verbo no passado. Sofria com fibromialgia. E ela está a mil por hora. A mil por hora. Já se tornou aluna. Ela mora em São Paulo, está vindo fazer o tratamento comigo. E no dia 11 ela vai estar fazendo o curso emocional. Então, de fibromiálgica, ela passou a ser, e aí, em menos de um mês, uma terapeuta cuidando de pessoas. Olha que louco! E depois as pessoas, e depois, as pessoas vêm falar que não há o que fazer. E aí que eu peço para vocês, bastante carinho, bastante atenção, bastante compreensão. Porque de tudo que eu tenho feito e mostrado, ainda tem pessoas que falam cobras e lagartos para mim. Vira e mexe eu recebo mensagens no privado dizendo que eu sou charlatão, que eu sou mentiroso, que eu sou isso ou aquilo. E a gente precisa ter paciência, compreensão com todas as pessoas. Por quê? Então vai a aulinha de preparação para vocês. Porque o fibromiálgico, ele ao longo da sua vida, ele vem sofrendo muito. Muito e vem sendo desacreditado. Desacreditado em muita coisa. Tudo que ele fala, as pessoas não acreditam. E ainda chamam ele de vagabundo ou vagabunda. Desocupado ou desocupada. Quase que 100% mulher, né? Porque fibromiálgia parece que tem uma tendência aí de mais de 90x% que é público feminino. É um ou outro homem que acaba pegando esse bicho. Então, o primeiro passo é compreender, entender a pessoa que está sofrendo com a fibromiálgia. A partir do momento que você se convalesce com a dor do seu cliente, ele se sente abraçado pela causa dele. Ele fala, opa, achei alguém que me ouve. Achei alguém que me ouve. Aí a gente vai buscar lá na nossa apostila do primeiro módulo, módulo das dores físicas, a confiança. Quem lembra do capítulo da confiança? Não cheguei a gente lá ainda. Lembra, Clarice, da confiança? Isso tem que transmitir pra você. Isso. Eu acho que na Clarice, acho que a apostila, você está com a apostila impressa, né, Clarice? É, tem ela impressa. Ela está aí com você ou está longe? Vou pegar ela. Pega lá. A das dores físicas? Isso. Eu estou com ela também aqui, ó. Ah, tá. Você imprimiu ela? Imprimi, ó. Imprimi e encadenei já. Isso, legal. Aqui na impressão nova, eu não me recordo de página que tem, mas a página da Clarice está na página 60. É que eu dei uma resturada na apostila e na apostila da Clarice está na página 60, quando a gente fala sobre confiança. E na apostila da Tuani, como é uma atualização, eu ainda não tenho certo na minha cabeça que a página que está. Ajuda aí, Tuani. Estou tentando achar, peraí. Vamos ver aqui no índice. Aqui é o... Eu dei uma reestruturada na apostila e vamos achar que... Criança, na sua, Tuani, está lá na 41. 41 na apostila da Tuani. E na apostila da Clarice está na página 60. Não, não é na página 60. Não? Não. Na 60, iniciando a reflexoterapia podão. Ou na 59, ou na 58, Clarice, ou 61. Eu acho que é mesmo, mas defende. Isso. Achou? Confiança. Achou? Isso. Acho que é. Quem chegou aí? Boa noite. Oi, Sônia. Oi, Sônia. Não estou conseguindo. Oi, professor. Não estou conseguindo. Não estou conseguindo ver. Oi. Vai tentando, daqui a pouco você consegue o seu sinal melhorar. Tá bom. Vou continuar tentando. Isso. Vai continuando aí. É... Deixa eu só anotar aqui. É a Sônia Aparecida. Olivier. Prato. E a Tuani Aline, né? Então, e para a gente fazer um bom trabalho com todos os nossos clientes, né? Não é só com fibromiálgico, mas com todos os nossos clientes, a gente precisa estabelecer um laço de confiança com ele. Enquanto um laço de confiança não está estabelecido, a gente não consegue aquele up, aquele resultado fantástico. Aquele resultado que, às vezes, nem a gente acredita. Então, é trabalhar confiança. E confiança, a gente não pede. A gente conquista. Não dá para eu chegar para a Clarice. Ô, Clarice, confia em mim que eu sou joia, viu? Dá para confiar assim? Não. Não dá, né? E aí, Tuani? Ó, conheço o Leitóis Paulista, hein? Leitóis Paulista bacana, perto de agudos. Pode confiar em mim que eu conheço um pedaço aí. Dá para confiar assim ou não? Não. Não dá, né? Ainda mais nos dias atuais, né? Isso. Não vem, né? Está vendo? Então, confiança a gente não pede para o nosso cliente. Confiança eu não peço para vocês. Confiança a gente conquista. Se o meu nível de confiança está alto com vocês, eu quero que ele fique mais alto ainda. E para ficar mais alto ainda, eu tenho que fazer o quê? Me dedicar mais, ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Se eu tenho algum defeitinho, defeitinho não, né? Roberto não é perfeito, Roberto tem um monte de efeito. Se eu tenho alguma coisa para acertar, eu tenho que ir para lá e melhorar. E assim, por isso que o meu curso vai melhorando, porque a todo tempo eu estou pensando, pensando, pensando para melhorar. Então, confiança. Eu vou fazer questão de dar uma lida no capítulo aqui da confiança. Que talvez esteja um pouquinho diferente na postilha da Clarice, né? Porque eu dei uma mudadinha no texto, mas a essência é a mesma. Durante o aquecimento, vá conversando com o seu cliente, procurando saber mais sobre suas dores. Suas dores físicas e suas dores emocionais. Para você, em sua mente, já ir mapeando o trabalho a ser feito. Então, quando a gente estiver frente a frente com o nosso cliente, eu vou dar um exemplo aqui de algo que eu já ouvi no meu espaço terapêutico. Que eu até pedi para a pessoa, não me conta quem fez isso, pelo amor de Deus. A pessoa, ela foi a ser atendida em um espaço terapêutico, e aí o terapeuta com o celular do lado, tá? Uma mão no pé do cliente, e a outra mão agendando um outro cliente. Tá certo isso? Jamais. Jamais. Isso. Eu quero que vocês tenham essa clareza mesmo, de jamais. Não é de talvez. Ah, não sei. Talvez. Pode. Eu quero que na cabeça de vocês esteja jamais. É uma falta de respeito, né? Inconcebível. Então, o terapeuta estava lá, agendando outro cliente, e com a outra mão no pé do cliente. Eu acho que não dá certo. Eu não quero que vocês façam isso. Precisou? Alguém me ligar? Roberto, seu aluno, eu estava fazendo uma massagem com ele, fica no celular toda hora. Aí eu vou perguntar quem é esse aluno que eu vou dar na cabeça dele, essa apostila. Não quero isso, hein? Pelo amor de Deus. A gente vai brincando, mas é sério. Ah, mas eu nunca vou poder usar o telefone atendendo um cliente. Sim. Por que não? De repente você está aí com uma ligação importante para receber, um caso importante, alguma coisa na família que está te incomodando, né? Algo que... Então, você avisa o seu cliente antes. Fala, olha, eu estou com um caso na família, alguma coisa meio complicada. Se o telefone tocar, eu posso atender? Você avisou o seu cliente e pediu permissão para ele. Nesse caso, pode? Sim, aí você perguntou para ele, você já deixou ele sobre alerta, né? Ele não vai se sentir mal. Isso, ele já está sabendo, né? Então, ele vai até se convalescer com você, né? Mas, normalmente, essa ligação não ocorre. Normalmente, essa ligação não ocorre, tá? Mas o cliente, ele tem que estar sabendo. Outra coisa, você vai atender o seu cliente, deixa o seu telefone no mudo. Vai deixar lá, com notificação, piriri, 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 piriri. Ou alguém que liga, o telefone fica tocando, tocando, tocando. O cliente olha para você e olha para o seu telefone. Olha para você e olha para o seu telefone. Só falta o cliente falar, ô, você não vai atender? Não dá. Então, vai atender. Coloca no silencioso. Deixa lá no cantinho. Deixa lá no silencioso. Deixa lá no silencioso. Deixa lá no silencioso. Deixa lá no silencioso. Obrigado.